Seu Tonho dos Coros. Agunha, menina! Eu mesmo ao vivo em coros, professor! O senhor conhece algum antônimo? Conheço? Conheço sim, professor. Conheço o antônimo de fumo. Seu Tonho, antônimo significa o contrário da palavra, seu Tonho. O antônimo de quente é frio, por exemplo. O de grande é pequeno. Não existe antônimo de fumo. Exaste sim, senhor. Não é o contrário? O contrário de fumo é vortemo. É fomos, é fomos, fomos. Então, como se fala vortemo, não é, seu Tonho? Como se fala vortemo? Fala se voltamos. O senhor não estudou os direitos antônimos, né? Eu estudei, professor. Inclusive, esse estado de antônimo aí é o que separa o culpado por separar as coisas do rico das coisas dos pobres. É isso aí. Me explica melhor. Por exemplo, é como dizia meu padrinho lá de Pico-Ila-Paraíba, Antônio Henrique Neto. Começa pelos móveis. Mubia de rica é colchão, potrônio, espelho, cortina, sombra, urei, televisão, louça de prata fina, guarda-louça, cristaleira, guarda-roupa, passadeira, cama, fogão, prataria, copa, liquidificador, vídeo, refrigerador, laptop, bateria. Mubia de pobre é fuá, peneira, fogão, arupemba, caçoá, gaiola de papagaio, tambureto, cuscuseira, cama de vara, esteira, lamparinha e cangaia, cuia, cabresta e sela, prato de barro, gamela, urui, chapéu de paco. E o nome do rico? O nome do rico é Ocrides, Homero e Herculano, Aristides, Aronides, Augusto e Severiano, Silvia, Ruth, Clarice, Romilda e Dagmar, Ednauva e Ana Rita e Guilmar. O nome do pobre é Mané, Antônio, José, Adelino, Joaquim, Chico, Zakié, Pedro, Tico, Severino, Anastácia e Ambrosa, Alexandrino, Cifurosa, Zé Barriga e Leocaida. Então os cachorros, o nome é diferente, professor. Cachorro de rica é Jolie, Rex, nome do dog, Piquinês, Campeão, Lili, Leste, Sultão e Dog. O cão do pobre é Brechó, Xarel, Piranha, Cotó, Saúna, Baleia, Leão, Rói, Osso e Venta Chata, Furtar ovo e virar lata, balear de tubarão. Quer dizer uma coisa, Sultão? Pela sua resposta de fumo, fumo, temo, eu não daria zero. Mas pelas considerações a respeito dos nomes, hoje o senhor vai levar um sim. Cinco, não se preocupe não, que eu não vou pedir para o senhor levantar não, viu? Cinco é a metade do vaiô do trabalhador, rapaz.